Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao projeto 120M, que é um projeto que a gente está fazendo aqui de uma mentoria, onde eu passo 120 minutos com um batateiro que está entrando no mercado de trabalho agora, que está assumindo a sua responsabilidade empreendedora e que vai dominar as batatas da sua cidade, ok? Eu estou aqui agora com quatro pessoas, é o Washington Frank, é o Antônio, a Ângela e a Laysa, tá? Então, a intenção dessa mentoria é simplesmente honrar vocês, parabenizar pelo projeto que vocês estão desenvolvendo a partir de agora, mas também o Papai Fael está aqui para poder corrigir alguns processinhos e precisar dar umas cascuras nos batateiros, o Papai Fael vai fazer isso sem dar nem piedade, tá? Mas lembrando sempre, é com muito amor, com muito carinho e respeito a vocês, eu só quero que vocês saiam da zona de conforto, porque quando você começa a se mover de forma diferente, os resultados começam a chegar de forma diferente. E eu vou expressar para vocês aqui, esses mais de dez anos de experiência que eu tenho dentro desses mercados e pegar essas experiências e trazer para que vocês não errem no caminho como eu errei, tá bom? Agora, eu quero conhecer cada um de vocês, saber por que vocês estão aqui, como é que vocês chegaram até aqui, por que vocês decidiram empreender com a batata e contar a história, tá bom? Então, entregue aí a palavra a vocês, enquanto vocês falam, eu vou anotando aqui para a gente fazer pontuação no meio da mentoria no decorrer da conversa, fechou? Então, tá com vocês aí, quem vai começar? Eu gosto. Eu ia falar primeiro do drama. Bom, Rafael, na verdade, sou protético, né? Trabalho na área de protetor, sou doutor Lódi. Só que eu sempre tenho que fazer algo à parte, né? Tanto é que eu faço uns artesanatos também em pneu. Tem até lá no Instagram, lá, umas fotos das coisas que eu faço sempre procurando alguma coisa, né? E encontrei sobre a batata e fui vendo vários vídeos, até que eu vi um vídeo teu, né? E me interessei. E me interessei no assunto, né? E daí comentei aqui com os meus amigos aqui, que é a Ângela e o Antônio aqui, passei alguns vídeos lá também, para eles terem, né? E a Ângela também estava com vontade de fazer alguma coisa, né? Montar alguma coisa. Então, conversando assim, eu falei assim, vamos ver como que funciona isso aí. Aí tanto é que eu vou cumprir o curso lá, para saber um pouco mais, para não entrar nessa no escudo. Tem uma orientação. Então, o meu caso foi esse aí, né? Sim. Como é que você chegou aqui, Austin? Como é que você veio parar aqui? Através do YouTube, né? Vendo o seu vídeo. Aí eu comecei lá. E meio essa ideia de trabalhar com batata, o que aconteceu na sua vida? Deve você querer trabalhar com outra coisa também. Ah, um pouco essa pandemia aí, né? Porque meu serviço também, ele caiu, né? Então, às vezes, tinha... Tem semana que até entra bastante serviço, mas isso ainda caiu, tipo assim, 40, 50%. Nossa, muito bom! É, bastante, né? Então, esse tempo parado, eu gosto de fazer algo útil, né? Tanto é que eu comecei a aprender o artesanato e aprendi a fazer bastante coisa, né? Artesanato e pneu. Mas me interessei em negócios para as batatas também, né? Então, eu falei assim, ah, é muito interessante esse... Batata, todo mundo gosta. Então, eu me interessei e acabei caindo nesse... Ah, tá bom, legal. Massa. Ô, Ângela, me conta a sua história aí. Como é que você vai parar aqui, moé? É Ângela de quem? Então, a ideia foi do Oscar, né? Daí ele me chamou, né? Para a gente... É Ângela de quem? É Ângela... Ângela de quem é o seu nome? Ângela Maria. Ângela Maria. Aham. Fala aí. Então, daí o Oscar me chamou, né? Eu falei, então vamos. Vamos nessa. Show de bola. Tá. E por que você gostou da ideia? Ah, porque a gente... A gente tem alguma coisa, né, Rafael? Mas se eles te chamassem para mexer com o negócio de dente, você ia mexer com o negócio de dente? Eu ia. Você ia? Aí, cara, que massa. Estou perguntando isso para ver se você é copo para toda a obra. Topo tudo, resolvo, não tem conversa comigo, não. É isso aí. Show de bola. Isso aí. Tá. E você está animada com as batatas? Eu estou. Muito. Maravilha. E o Antônio? Cadê o Antônio? Sumiu da tela aí? Foi embora? Virar um pouco aqui. Aí. Oi, Antônio. E aí? Como é que você vai parar aqui, papai? Ixi, caiu a conexão? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, enquanto o pessoal está se ajeitando ali de novo para voltar a conexão, é a galera que vai chegando aqui. Zinir, Elise, Reis, Adriana. Quem tiver oportunidade de ir lá na comunidade avisar que nós estamos ao vivo, faz esse favor para o papai Fael, tá? Essa mentoria era para ter acontecido 11 horas da manhã e aí o Oscar confundiu, achou que era 11 horas da noite, né? É que ia matar o papai Fael de trabalhar, né? Não tem nós, papai Fael, mas não. Mas aí a gente está fazendo aqui para não perder também, porque semana que vem... Ó, o que vai acontecer aqui? Eu vou me retirar amanhã. Amanhã eu não vou estar no suporte, quem vai estar no suporte são as meninas cuidando de vocês. As meninas vão ficar com vocês até terça-feira. Eu retorno só na terça-feira aqui para vocês com as mentorias, para dar continuidade. Por quê? Porque senão o papai Fael não aguenta, né? Tem carne igual vocês, Tren. E aí tem que cuidar, fechou? Ô, Antônio, vai lá, fala aí para a gente quem é você, o que você está fazendo aqui, como é que você chegou aqui? Eu sou o marido da Ângela, né? Eu estou só aqui para investir. Eu sou marceneiro, meu comorce. Ah, que legal. Comorce que eu já. O interesse é que eu ajude a minha mulher também, muito ótimo, né? A gente vai entrar na internet, a gente está fazendo a tapa. Mas o meu ramo continua aí. Entendi. Você é bom na marcenaria? Eu acho que sou, né? Eu fiz com a minha mulher aqui, ó. É? É, é. É, me diz aí. Não, é, os quartos aqui, eu fiz com a minha mulher aqui, sim. Nossa, que legal. É, seu nome é Antônio de quê? Gonçalves do Santos. Antônio Gonçalves. Então, beleza. Então, vamos lá. Se vocês chegarem o telefone um pouquinho mais para longe, vai aparecer os três aí na tela. Tá bom? Peraí, vamos lá. Aí, a voz, tá bem? Sim. Ah, agora ficou bom, hein? Tô vendo todo mundo aí agora, ó. Então, tá bem. É, Lays. É, Lays. É isso aí. Aí, Antônio sumiu de novo. Tá com vergonha, Antônio? Eu, hein? Aqui, ó. Tá de lado. Pode me levantar. Não, tá grudando essa mulher aí, é seu, estranha aí. Já era. Então, vamos lá. Vamos lá, Lays. A mulher do Lays, então. Cadê a Lays? É mesmo. A Lays foi embora. O que é que é? Vai todo lado aqui, ó. Rapaz, vai lá. Vai para lá, minha filha. Vai para lá. Eu, hein? Vai aqui, Lays. Vai no meio. Vai, meu filho. Ô, Lays, me diz aí o que você tá achando. Juntou todo mundo, tá indo para as batatas. O que é que você tá achando aqui na conversa toda aí? Então, eu sou apoiadora. Eu tô só apoiando. Apoiando. É? E o que é que você tem para dizer aí? Para o sonho dessa galera? O que é que você tá achando? Olhando tecnicamente, o que é que você pensa a respeito? Eu penso? Se a batata ficar boa, vai ficar de perto. De perto. Vocês já testaram? Ainda não. Não sei, daí eu não gosto. Essa ideia do ósseo, na verdade. E da Ângela. É, na verdade, Rafael, a gente tá no começo ainda. Não começamos nada ainda, não. Fizemos uma batata palita. Mas precisamos fazer o processo certo mesmo. O que vocês aprenderam no treinamento ainda não foi aplicado nada. É isso? Isso, porque, na verdade, esse curso que eu comprei, mas é eu que assisti, né? Tô assistindo ainda, né? Eu tô lá nas técnicas de venda lá, que você tem os vídeos lá, né? Então, eu tô assistindo mais à noite. Não tem dia de trabalho, né? Mas eu tô assistindo muito nele. Eu queria a oportunidade dela, a Ângela, assistir também. Tá, entendi. Então, nós vamos fazer o seguinte. Você assistiu a mentoria da Kécia? A Kécia qual que é mesmo? A Kécia, Kécia. Você chegou a assistir a mentoria dela? Ela é do Pará? Aquela convenção das panelinhas de casa, testando. Deixa eu ver. A Pará não, eu também recorto o nome. Tá, então tudo bem. Você vai pegar essas batatas. Amanhã, já vai comprar. Hoje não dá mais tempo, a não ser que vocês tenham um carrefour próximo a vocês. Aí você vai comprar batata, vai levar pra casa e vai cortar. Nem que seja na mão. Descasca ali, corta os palitinhos e prepara exatamente como tá sendo mostrado dentro do treinamento. Usando o quê? A panela que vocês têm em casa mesmo. Simples desse jeito aí. O que é a intenção? É pegar a Laysa e fazer com que ela teste, que ela experimente esse prato. Certo. É uma opinião externa. A Laysa, ela tá apoiando vocês. Ela vai entregar o carinho dela com vocês. Mas ela vai estar acompanhando mais no chão do que vocês na questão de emoção. Então, ela vai ser uma boa crítica pra isso. Nós não nos interessamos com a crítica de Laysa. Não interessante pra gente. Mas o que ela possa aconselhar vocês vai ser bem-vindo. E, diante da experiência dela, se vocês são casados hoje, provavelmente ela sabe cozinhar bem. Não é verdade? Isso. Viu, Rafa? Ai, meu. Que confusão. Ai, ufa! Então, beleza. A intenção aqui é pra vocês validarem a ideia com quem tem carinho com o projeto de vocês, como ela já apresentou isso aqui. Bom? Então, testa. Não ter equipamento hoje é bom e ruim ao mesmo tempo. É bom que vocês vão... Rafael, eu comprei a batata... Eu tenho o cortador, né, manual. Então, eu cortei e comprei a batata... Já cortei ela... E, tipo assim... Eu dei uma pré-cozida nela... E, agora, eu droguei e acabei de jogar ela na... É o seguinte, eu te ensinei isso? Pré-cozida? Eu te ensinei isso? Não. Não. Você me pagou pra eu te ensinar uma coisa. Aí você tá me desonrando dessa forma aí. Tá? Então, primeiro, você vai ter que me honrar, porque eu tô aqui como seu mentor. São dez... Vai dar dez horas da noite, eu deixei de estar com meus filhos pra estar com você. Então, você vai voltar lá no treinamento e estudar o que você aprendeu. Você me pagou pra te ensinar. Não é verdade? Não é verdade? O treinamento eu não vi. O treinamento eu não vi. Não. Viu sim. Olha aí, gente. Tá vendo? Tá vendo, Ângela? Não, tá estudando o curso e falando pra você estudar. Tá vendo? Tá estudando ou não? Não, tá bem no começo. O projeto é quarenta e oito horas. Nesse exato momento, já poderiam ter montado tudo. Hoje, vocês já poderiam estar vendendo as primeiras batatas de vocês. Tá? Então, não pule fases. Não pule nenhuma fase. Assista o curso exatamente como é que ele está. Tá? Às vezes parece meio conturbado, meio bagunçado, mas não é. É tudo intencional do jeito que está ali, pra que vocês compreendam tudo, como tem que ser compreendido agora. Pra que vocês possam ativar em quarenta e oito horas. Tudo isso é pensado. Teve um psicólogo que olhou essa parada toda, encheção de saco aqui em cima de mim. Tem que fazer assim, tem que falar tal coisa. Fala isso, não mostra aquilo. Mostra nessa hora. Então, foi tudo pensado pra vocês. Então, pega o projeto hoje que está lá, volta pra dentro do treinamento e executa o processo de preparo pra vocês saborearem. Na hora que vocês experimentarem esse produto na boca, vocês vão falar assim, meu Deus, isso aqui vai vender. Por isso a gente tem um monte de barateiro maluco ali, vendendo, desesperado, começa do jeito que tem, com a panela que tem em casa, porque entenderam o potencial que tem o produto. Que é o que vai mover vocês a tomar decisão. Se investe em maquinário, se monta negócio, se esse negócio é gostoso pra vocês. Tá ok? Então tá bom. Dever de casa, cadê o caderninho? Tá aí? Então, beleza. Primeiro dever de casa, assistir o processo de preparo e validar com a Laysa. A Laysa vai experimentar. Ô, Ângela, enquanto o Aston ali, o que você pensa pra esse projeto? Como é que é o seu pensamento aí sobre esse projeto? O que você pensa em fazer? Ah, Rafael, eu pretendo começar com ele, né, fazer com a Laysa, né, e focar pra frente. Não, tudo bem, mas qual que é a sua parte? Qual que é a sua parte nesse jogo aí? Como é que vai funcionar? Você vai fazer o quê? Você vai cuidar da cozinha? Você vai cuidar das vendas? De que que é? Eu vou cuidar da cozinha, da mão de obra mesmo. Tá, então você vai ficar na linha de produção, na logística e de preparo dos pratos, é isso? Isso. Então tá bom. Quem vai ficar cuidando da comercialização? Então, teria que ser eu, né? Não, pode todo mundo trabalhar. É assim, é importante que todos saibam o que fazer dentro da cozinha. Se um dia a Ângela e o Antônio decidirem tirar uma lua de mel, você tem que se virar e resolver tudo. É, deu, tem que encarar. Ó, ó, Anja, tá ganhando dinheiro lá e não tá te levando pra cortina e lua de mel. Cobra, minha filha. Cobra. Então, assim, a intenção aqui é que vocês todos tenham total habilidade em qualquer ilha da produção. A logística tem que ter habilidade na mão de todo mundo, porque se um faltar, o outro resolve. E a intenção secundária disso é a seguinte, o processo que vocês vão desenvolver é muito simplificado. Vocês vão observar que o curso é tão fácil, tudo que eu tô ensinando ali, que parece que vai dar errado. É tão fácil que parece que não vai funcionar. E eu quero que vocês ignorem um pouco disso, falem assim, não, vou testar, vou fazer e vou ver o que acontece ao final disso aí. Por quê? Muito breve, como vocês estão em uma equipe pra trabalhar, o crescimento de vocês tende a ser muito rápido. Vocês já ouviram falar sobre o Dark Kitchen? Já falamos sobre o Dark Kitchen? Não. Não. Então, não estão assistindo mentoria? Dark Kitchen? Não, eu já anotei sobre o Dark Kitchen lá. E o que você estudou sobre o Dark Kitchen? Tá vendo esses bataté? É processo? Processo? Técnica avatar é processo. Dark Kitchen não. E aí? Deixa eu perguntar pra vocês, o que vocês estão fazendo aqui nessa mentoria agora? O que vocês querem dessa mentoria aqui? Fala aí pra mim. Ah, nós queremos uma orientação. Tá, sobre o quê? Sobre o processo de preparo. Então, vamos falar... Que nem nós estávamos querendo começar com as batatas congeladas, e também... É, batata chips. Qual o treinamento que você está hoje, nesse exato momento? Você está em qual curso? Ah, eu estou lá no... Você explica lá o processo de vendas. De vendas, né? De vendas, né? Não, não. Qual o que você sabe? Você está aprendendo qual prato dentro do treinamento. É porque muita gente, eu não sei mesmo, tá? Não estou perguntando o que eu não sei. Ah, sim. Não, pra... Então, eu não vi nenhum processo de prato ali, não. Sério? Tem alguma coisa errada. Tá, dever de casa aí. Entrar em contato com o suporte o mais rápido possível, e pedir para fazer verificação do que aconteceu no seu acesso. Nota aí. Vai para o suporte, você vai falar com a Letícia. A Letícia vai organizar o seu processo ali. Tudo que for financeiro é Gisele, tudo que for conteúdo é Rafael, tudo que for área técnica é a Letícia. Sobre suporte. E, Rafael, eu assisti desde o começo dos vídeos, eu estou lá no sétimo lugar, e não tem nenhum processo de fazer a batalha. Eu vou acessar aqui o sistema agora, para a gente tentar ver se consegue resolver isso aqui imediatamente. Mas vamos lá. Você falou sobre batata congelada aí? Vamos falar sobre isso? Qual que é o pensamento aí de vocês? Então, a princípio, eu queria fazer a batata para vender no atacado. Para vender no atacado. E fazer a batata chips também. Com qual que você quer começar, de fato? Aí, não. Então, aí eu dependo do serviço também. Batata chips. Rafael, é que a gente está muito em restaurante. A gente tem muito em restaurante. Então, eu estava pensando que eu comentei que gosto. E foi... Para dar uma ideia, para dar uma ideia, para dar uma ideia, para dar uma ideia, para fazer o nosso trabalho. E eu comprei o nosso trabalho. Quando eu ofereci para restaurante, barzinho, a gente faz essa coisa de batata. É isso que é o processo que a gente colocou bem. Então, isso aí, a intenção é ir para chips mesmo, né? Isso. Mas vocês estão no curso de... Ô, Gisele, olha que curso que vocês estão participando. Está vendo aqui? Eu estou aqui no oitavo. No oitavo. E não vi nenhum processo de fazer isso. Tá, eu vou compartilhar a tela aqui para vocês. Deixa eu colocar na tela aqui para a gente olhar todo mundo junto. É, com a estreia, no green. Pode ser um pouco de barriga aqui, mas eu não vi, não. Nenhum processo de... Vai dar briga aqui hoje. Vai dar briga aqui hoje. Vai. Vai. Ai, meu Deus do céu. E essa semana... Olha lá. Mas vê se você acha aí, então. Vai calcular. Vamos lá, vamos lá. Vai rodar. Vai rodar. Nossa, amiga que hoje vai dar briga. Vai dar briga. Só que você não vem no curso para mim e ele torne. Tudo bem. Esse aqui, ó. Torre de fritos. Eu acessei na sua conta. Acabei de acessar a sua conta. Tá. E onde que está? E onde que está? Então, beleza. Está aqui. Aí tem a primeira pasta, seja bem-vindos. A batata live, que são esses... Você posta ali dentro. Comunidade, módulo, administração. Pratos de produtos, campanhas. Cadê? 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 Aqui, ó. Aqui. Desenvolvimento do prato. Aí você vai clicar. Aula zero. Desenvolvimento do prato. Módulo sete. Módulo sete. Isso, é o módulo sete. Ah, eu estou... Ele está no módulo sete. Eu estou assistindo, então, o módulo seis. Então, está tudo bem. Está tudo aqui dentro. Tem a aula número um, igual você está vendo aqui na tela. Aula dois. Deixa eu ver. Tem lá... O Rafael, aí está explicando o que tipo de prato. Não, ele está no treinamento de batata palito, né? Então, você vai aprender tudo. Palito. 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 Então, é o módulo sete? É o módulo sete. É o módulo sete. Você está no módulo sete. Então, esse curso aí... Esse aí... Não entendi. Esse curso que eu comprei é só da batata palito. É, aí você recebeu de bônus o torre de fritas também. Eu vou te ensinar a usar... Vou te ensinar a fazer a torre de fritas. Usar o cilindro desse daqui, ó. Esse aqui está embalado até para sair daqui a pouco para enviar. Eu estava usando a outra mentoria agora. Isso aqui é para enviar, ó. Você vai trabalhar com a torre de fritas também. É um bônus que você recebe. Porque a torre de fritas não é mais do que o delivery, né? De jeito nenhum. No presencial, você vende muito mais do que o delivery. Ó, nem compara. Tá? Vende muito mais do que no delivery. Dentro de tudo, com o delivery você consegue começar agora. Você já entra no mercado imediatamente aí com as batatas, com o delivery também. É só uma questão de embalagem. A dificuldade do delivery hoje com as torres de fritas são simplesmente a embalagem. Mas nós já temos em todos os mercados facilidade para comprar a embalagem. Tá resolvido. Se não encontrar na região da sua cidade, você pode comprar pela internet. Se não encontrar na internet, você compra aqui com a gente. Todo mundo já tem hoje para fornecer para vocês. Tá bom? Agora, vou começar. Com o que eu começo hoje? O que seria a melhor ideia para poder começar? Aí nós vamos definir. Agora a gente entra na questão da mentoria, da montagem do negócio de vocês. Tá resolvido o problema de processo aí? Tá, que eu não tinha achado. Eu não tinha achado. Ah, tá. É, não. Você estava na sequência, né? Você está seguindo a ordem direitinho. Isso é ótimo. Tá bom? Isso é ótimo. Eu acho que está faltando um pouco de tempo para você mesmo. Não está? Está um pouquinho mais corrido? O tempo? Isso. É porque eu estou seguindo também a live que está funcionando. E à noite eu assisto. Eu estou aqui no passo a passo. Foi de venda aí no século. Foi de século. Ah, beleza. Show de bola. Show de bola. Massa. Muito legal. Aí no próximo módulo você já vai começar a aprender os processos. Na hora que você estiver fazendo o processo, sua cabeça já está entendendo tudo como é que você vai vender ali. Tempo de preparo. Tá bom? Aí você começa a padronização do negócio aí por conta que você já sabe o que vender, como vender, ok? É. Isso. Então, beleza. Isso. Módulo 7 começa amanhã, então. Fechou? Amanhã. Tá. Qual que é o módulo 7? Vai chegar no módulo 7. Então, beleza. Assim que é rapidinho que você vai resolver chegar lá. Aí você fica mais atagoniada já, né? Agora ela quer o módulo 7 a todo custo. Vai demorar esse módulo 7. Vai lá. Na verdade, eu estou meio perdido. Na verdade, eu estou ficando sozinho ali. Então, por isso que eu estou meio perdido. Tá. Mas daqui pra frente nós vamos pegar a linha. Você não está perdido, não. Você seguiu a ordem certinha. Você seguiu a ordem certinha. Eu entendo simplesmente que está faltando um pouco de tempo pra você. É só isso. Está mais corrido. Dia a dia. Natural. Né? Na hora que você entrar no módulo 7 ali, assistiu a primeira aula, executa exatamente o que está falando lá. O que é o módulo 7? Comprar batata, comprar gordura. Tá? Testar, comprar termômetro, começar a testar em casa. E depois disso, eu estou olhando aqui já no sistema, vocês já fizeram um orçamento de equipamento, né? Isso. Então, é organizar pra adquirir isso mais rápido. Porque, independente de onde seja, se for aqui ou qualquer outro lugar, tá? Porque tem o momento de comprar, tem o envio de correios, até chegar aí pra vocês, montar tudo e começar a trabalhar. Então, acelera o mais rápido possível pra isso também, fechou? Tá. No caso aí, se nós adivinhamos só o fritador, primeiramente, eu consigo já agilizar isso aí? Nossa, daqui de mim eu vou ser bem sensato com vocês. O que vocês precisam do Rafael Alvorel hoje, e eu vou falar isso com toda a segurança do mundo, o que vocês precisam de mim hoje é o fritador. As outras coisas, vocês vão encontrar tudo aí, na cidade de vocês. Mas fritador, só tem eu e mais duas pessoas que fabricam isso dentro do Brasil. Fora isso, mais ninguém quer fazer. Por quê? Porque é um preço... Vocês já observaram que esse equipamento tem um preço mais alto do que se encontra no mercado, né? Já chegaram a fazer cotação? Não, eu vi algumas coisas na internet. Eu vi até mais barato, mas eu não sei se é a mesma coisa que eu tenho aqui também. Não é. E é exatamente isso, é a potência do equipamento. É tipo assim, um Fiat, um Golzinho, motor 2.000 e um motor 1.000, dá pra olhar pra ele e ver a diferença? Não, olhando por fora, não. Agora, na hora que você estiver dirigindo ali, metendo o pé no acelerador, você consegue sentir a diferença? Com certeza. Então, beleza. É o que vai acontecer com vocês. É simplesmente isso aí. Então, assim, tem eu e mais duas outras pessoas que vendem equipamento dentro do Brasil, no Brasil, isso é uma coisa federal mesmo, tá? Que fornece equipamento pra batataria que tem essa capacidade de potência que a gente tem aqui. Ponto. Agora, cortador de batata palito, você encontra. Cilindro, você não quer comprar aqui, você manda fazer. Secador de batata, você vai encontrar em outros lugares. E aí, você vê o que vai verificar. Agora, uma coisa que você tem que tomar cuidado é o seguinte. Será que eu vou ter que comprar tudo na internet? Porque, às vezes, você faz uma economia, assim, de 100 reais aqui. Ah, porque o outro é 100 reais mais barato. Só que o frete que você vai pagar lá é 100 reais. Os mesmos 100 reais que você compraria tudo em um único lugar. e ainda teria mentoria. Por quê? Lá o cara vai ter que te mostrar como é que usa isso aqui. Entendeu? Ele vai ter que te dar manual de instrução. Vai ter que te dar orientação. Então, tomem cuidado pra não se perder nessa questão de comprar só pela questão do preço e depois ter dificuldade com manutenção. Por exemplo, os maquinais que a gente tem aqui são cinco anos. Só adiantar uma coisa, eu não tô vendendo nada pra vocês, tá? Não tô aqui, ah, pra comprar de você. Não estou fazendo isso. Já deixei bem provado pra todo mundo, tá? Mas é mais viável você ter alguém que te dá suporte junto com o que você tá comprando. Ponto. Entendido esse caminho aí? Agora, pra validar a ideia de vocês no mercado, não depende hoje de ter um fritador. É validação. É validar, fazer funcionar. Porque hoje o mais importante é o quê? É ter todo mundo sabendo se esse produto realmente é gostoso. Será que o Rafael tá ensinando realmente um produto gostoso pra vocês? Não dá pra saber. E aí vocês vão ficar limitados ao que eu tô falando aqui. Eu não quero que vocês tomem ação pelo que eu estou falando. Eu quero que vocês tomem ação pelos resultados que eu tenho gerado. Começando por longe. Pelos dez anos de experiência que eu tenho no mercado. Segundo, pelos outros alunos que estão junto com vocês na comunidade, mostrando lá o dinheiro que estão faturando. Vocês já viram o pessoal faturamento do pessoal daqui? Todo mundo. O pessoal tá começando a ir embora. Aí não tá assistindo a mentoria. Coloca o Washington aí na contínua disciplina pra mim. O que não fala, rapaz? É a coisa que eu mais fico feliz aqui quando eles falam o faturamento deles. Não, tem faturamento. Ah, não. Nunca eu acho que a gente ficou de novo. Eu não dou a minha resposta. É, não. Ô, Layser, você coloca ele no cantinho da disciplina aí, que ele vai ficar no cantinho da disciplina aqui na Batatolândia. Beleza, tá bom. Eu vou pôr ele de castiga. Ele tá assistindo direito. Não tá assistindo direito. Ele não assistiu nada direito. Eu não falo de nada. Tá vendo? Tá vendo? Vai ter que ficar de castiga. Eu vejo... Eu vejo as broncas, dou risada pra caramba. E agora ele que tá levando branca. Tá vendo? Chegou a sua vez agora. Se prepara, rapaz. Chegou a vez dele. Na branca mesmo. Mas, ó, essa intenção aqui é de remover vocês da zona de conforto. Entrar no campo de batalha e testar. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos pro dever de casa. Ângela vai fazer... Isso aí. Veste essa camisa agora. Acabou. Daqui pra frente não tem mais volta, não. Ângela vai testar o prato pra apresentar pro Antônio. E o Austin vai testar o prato pra apresentar pra Laysa. Ponto. Eu e o Antônio... Tá bom. Eu e o Antônio... O Antônio não tem que ter nada de que não cozinha nada. É verdade? Vai pra mim bem. Eu procurei sim, viu, Rafael? Então, eu e o Antônio não tem nada. Tá brincando, tá? Não, tá tranquilo. É, porque o que vocês fazem? Um vai fazer pro outro, pra vocês terem o aconselhamento. Ó, ficou muito crocante, ficou gostoso demais. Ou não ficou crocante. Ou tem alguma coisa que tá faltando. E aí, sim, vocês têm habilidade. Porque até agora, vocês não vão ter o que perguntar na comunidade. Eu entrei na comunidade agora, eu acho que foi a primeira pergunta que você fez lá, não foi? Não é verdade? Eu? Você nunca... Você. Foi você que fez? Foi não, né? Ah, foi o Roger. Tem outro Oscar ali também, né? Tem, tem um monte. Eu acho que tem uns cinco dentro da comunidade. Tá vendo? Não tá perguntando nada. Sabe quem faz pergunta? É quem tá testando. Quem tá colocando em ação. Quem não tá colocando em ação, acredita fielmente naquilo. É. Não é interessante, não é inteligente vocês dependerem só do que o Rafael tá falando aqui. O que vai funcionar o negócio de vocês é a ação de vocês. Tá? É entrar em campo. Vocês entrarem em campo. Então, Angela tem que estudar o módulo sete também. E o Austin também tem que estudar o módulo sete. Depois, vocês vão fazer, entregar pra Laysa e entregar pro Antônio. Eles vão dizer isso primeiro. E depois, os dois testam também, pra ver se é tão complicado assim. O que você faria diferente? Ok? Se é um grupo que tá fazendo esse negócio. E eu vou falar um negócio aqui, tá? Vocês não me conhecem ainda. Vocês vão ter a oportunidade de ver o que tem aqui na minha vida. O patrimônio que eu construí através das batatas. E eu tenho muita certeza que vão juntar todos vocês aí e querer a mesma quantidade de patrimônio. Esse negócio funciona. Vocês estão vendo pessoas que começaram aqui. É porque não estão assistindo a mentoria direito. Mas vocês estão vendo pessoas que começaram dentro de casa. Faturando cinco, seis mil reais por semana. Eu não sei se isso é muito abaixo do padrão de vocês. Mas, pra essa realidade aqui, o que é um faturamento médio pra quem está começando o projeto Batataria Semente? É um faturamento entre 15 mil reais ali por mês. Onde 60 a 70% desse faturamento é de lucro do batateiro. Uma batataria funcionando, você já começa a bater por volta de 25 mil, quase 30 mil reais ali por mês. E pra quem vai pra batataria e também a distribuição em atacado, a gente consegue fazer um faturamento por média de 50 mil. também com 60 a 70% de faturamento sendo lucro. Então, vocês estão com a mina de ouro na mão de vocês. Sem testar, não tem muito o que se fazer. Agora, eu vou voltar lá na questão do equipamento. Equipamento é obrigatório, não é uma opção. É tipo o Antônio hoje falar que não tem uma furadeira. Você consegue fazer alguma coisa? Não. Não consegue, impossível. Dá até pra colocar uns pregos, algum martelo. Vai ficar bom? Vai funcionar, vai grudar. Mas daqui a pouco você tá tendo problema de manutenção. Então, sigam pra questão de adquirir o maquinário o mais rápido possível pra facilitar o processo de crescimento de vocês. Por quê? A gente vai agendar aqui agora a data pra inauguração do delivery de vocês. Ok? Ih, tá a carinha do rosto. Eu sei que vocês estão, todos aí, vocês estão muito bem acompanhados uns aos outros, tá bom? Então, vai funcionar o projeto de vocês, sim. Antônio, já que você já tem uma empresa, é fácil começar sozinho? Não, eu não tenho empresa não, Rafael. Eu sou comissionado. Ai, meu Deus. Sai fora, então. Você não manda de nada aqui também, Mariano? Eu faço o nome do comissão. É mesmo? É. Meu Deus. Você tem quantos anos, Tânio? Oi? Você tem quantos anos? Tem 47. Em 47 anos, o que que te impediu de montar a sua própria confecção de imóveis ali? O que que foi? Eu acho assim que é muito corrido, Rafael. O meu irmão tem uma marcenaria, entendeu? Eu trabalhava pra ele. E eu vejo que é muito corrido, é inscressante. O meu irmão só me tem emprestado. Então, eu consigo fazer uma marcenaria pra mim. O que que ele faz de errado? Tá bom. O que que ele faz de errado? O que que você faria de diferente dele? Pra você não ter esse estresse? Eu não ficaria tentando a marcenaria, entendeu? Pra atender os clientes, mas eles ficam tentando a marcenaria. Dá muita dor de cabeça, viu? Entendi. Sabe qual é o problema do seu irmão? Falta de processo. Não tem processos. Cada um se vira com a sua parte, ninguém decide nada. Aí vira problema com o cliente, o processo sai errado. Perde muita chapa. Um faz uma coisa que não devia fazer. Ninguém sabe de nada lá dentro, né? É bem por aí mesmo. Eu sei. Eu nunca nem vi seu irmão, hein? Adivinha como é que é isso? Porque o mundo dos negócios não tem diferença o produto. O produto é indiferente. É tudo a mesma coisa. Você vender cilindro, vender copinho, você vender garrafinha, vender batata, você vender HD, vender computador, não importa o que é. A única coisa que vai levar vocês a terem resultados financeiros, vendendo coisas, vendendo produtos, resolvendo problemas dos outros, é tendo padronização. Acabou. Quer solucionar o problema do seu irmão, padroniza o processo dele, padroniza o processo dele, ou monta a sua empresa e contrata ele para trabalhar para você. Acabou. Eu só acho que você está de frente hoje com o terceiro alimento mais consumido pela humanidade, que são as batatas. Móveis, não é todo mundo que vai fazer um investimento como o Washington fez para fazer uma casa que fica top. Não é todo mundo que vai fazer. É verdade. Então você tem que se ligar nessa parada aí. O que eu estou falando aqui para vocês? É que o segredo para que vocês tenham resultado mais rapidamente está no processo de padronização. Vamos padronizar a partir de agora? Vamos. Opa. Então, beleza. Como é que a gente começa a padronizar um sonho? Como é que a gente começa a padronizar um processo? Um projeto? Como é que padroniza? Você sabe? Organizando. Como é que a gente faz? Qual é o primeiro passo da organização? É, cada um sabendo a sua função. Ainda não. É marcar a data. É. É data. Tudo começa com data. Tudo. No dia que você... Seus pais geraram a sua vida ali, através do relacionamento dos dois, o que aconteceu? Em nove meses você teve que nascer. Teve data. Acabou. Deus começou a construir essa terra maluca que a gente vive aqui. Em sete dias ele falou, vou construir em sete dias, vou descansar. Seis dias eu vou fazer essa bosta aqui e estou fora. Não quero nem saber. Estou brincando. Deus não deve ter falado assim, não. Eu que estou falando. Mas ele colocou data. Se Antônio não tivesse marcado data, a Ângela já tinha arranjado outra pessoa, tinha casado com outra pessoa. Vai casar não? Vai ter data, meu filho. Senão eu estou fora. Foi ou não foi, Antônio? Vai te rolar. Foi, Antônio. Você acha que eu conheço vocês? Então, tudo começa com data. Até para nascer você precisa de data. Para nascer o projeto de vocês, precisa definir uma data a partir de agora. Tá bom? Quando vocês definirem uma data, o que vai acontecer? Se a gente definir, daqui a 20 horas, vocês têm que inaugurar. Você consegue fazer tudo sozinho, Oscar? Não, agora não. Agora não. Aí você vai pegar 20 horas com 4 pessoas, dá 5 horas para cada um. Se eu falar que você precisa cuidar só de 5 horas, só da sua parte, você consegue se virar e resolver a sua parte? A minha parte eu consigo. Entendeu? Então, está mais fácil. Agora, se não tiver data, a gente faz o mês que vem. Depois que eu terminar de assistir o curso, aí eu vou vendo tal coisa, eu vou vendo não sei o que lá. Semana que vem vocês nem lembram que vocês passaram por isso aqui mais. Ok? Então, está a palavra a partir de agora. De Washington, de Antônio, de Ângela e de Liza. A palavra de vocês é que vai funcionar agora. Vai entrar em campo ou vão ficar só de conversinha? Se o meu parceiro aqui topar, eu estou junto. Não, se ele não topar, eu não estou junto. Você inventou essa história, foi você. Ninguém tem nada a ver com isso. Eu sou o parceiro do seu coração. Você está transbordando. Isso é transbordar. Fico muito feliz que você está fazendo isso. E é o que eu faço aqui. Isso é tão bom. E eu não consigo ganhar todo o dinheiro que eu queria ganhar aqui. E já está bom pra caramba. Quero mais? Se puder, está bom. Mas se não mudar nada, eu também estou bem satisfeito. Não preciso trabalhar por um bom tempo na minha vida. Mas você está transbordando sobre a vida dos seus amigos. Ok? Então, isso é muito bonito. Isso é muito legal. Parabéns, tá? Não percam os amigos a oportunidade. E lembrem que a partir do momento que vocês entrarem, esse negócio vira de um só. Não tem mais a minha parte, a parte de fulano, não tem. É um só. É que nem casamento. Não dá pra gente ficar, depois que você casa, que negócio... Ah, vamos dividir as contas. Dividir? Vamos dividir a cama, então. Vamos dividir a comida também. Vamos dividir o sentimento. Não tem como mais. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Definir uma data agora. E não vai ser uma data longa, não. Qual que é a data de inauguração do delivery? Ah, você decide, Angelo. Então, o que decidir, eu não. É porque, assim, eu trabalho pra mim, né? E a Angela, ela tem o compromisso dela. Então, tipo assim, o que ela decidir, eu tô junto. Eita, pera, olha só. Não vai, Angela. Então, é essa aí. É, eu não posso decidir uma coisa, que depois ela vai falar, ah, pra mim não dá. Então, assim, pra mim... Rafael, aí não encerra, mas não tem que ter essa marca de fritar, não? Ah, é melhor que você tenha, tá? É melhor que você tenha, tá? Agora, isso não impede vocês de começarem. Tem uma mentoria que eu aconselho que vocês assistam, que é a mentoria da Kécia. Anota aí, Kécia. Ela é casada. Ela é do Pará, de Marabá, no Pará. Ela tem um filhinho, o filhinho dela é novinho, acho que tem três, dois, três anos de idade. E ela decidiu ver o dentinho do filho dela crescer. Pronto, eu não vou trabalhar porque eu quero ver o dentinho do meu filho crescer, deve ser lindo e tal. Maravilhosa a história dela. Ela pegou, não tinha grana pra poder investir no negócio ainda, e ela começou em casa com as panelinhas. Aí ela fazia o almoço mais cedo, tirava a comida dali do... O arroz, o feijão, das panelinhas, colocava em outras vasilhas de plástico, e lavava as vasilhas e colocava óleo e começava a fritar as batatas. Pra conseguir atender o delivery. Então, assim, é uma história de superação que faz a gente sentir vergonha da gente mesmo, sabe? E é o que vocês vão fazer a partir de hoje. Porque a ideia agora não é simplesmente ganhar o dinheiro, é pra vocês validarem se esse é, de fato, um produto que vocês querem fazer. Vocês precisam me provar. Vocês precisam me provar. Será que o Rafael tá falando a verdade de tudo que ele tá falando ali? Sei que algumas vezes tem um monte de frases de impacto aqui, né, que mexe com a cabeça, dá um nó na cabeça da gente, né? Mas será que tudo isso funciona? Então, me testa. Pega o material que tem ali e testa uma panela dentro de casa. Esse final de semana agora, vocês vão poder convidar os amigos de vocês a vir. Cada um, são quatro pessoas convidando. Vocês vão vir aqui pra casa, nós vamos fazer uma panelada de batata frita só com os amigos. Cada um vai pagar aqui pra entrar. Ah, 20 contos só. Não tem quebrado nessa história aqui, não. Entra, paga 20 contos e traz dois quilos de batata, você entra. Só pra gente passar a noite aqui tranquilo, os amigos se vendo. A gente passou na quarentena, não tem ponto, todo mundo afastado. Então, vem pra cá. Aí vocês têm tempo pra testar. Por quê? O processo de preparo das batatas, sabe o quanto tempo leva? O que foi, Angela? Você tá aí agoniado? Não, tá agoniado, não. Eu tô te vendo. Vamos pegar, vocês vão ver. O processo de preparo da batata leva cinco minutos. Eu vou contar o que vocês compraram no treinamento. Vocês compraram cinco minutos. Meu Deus, o homem tá a noite inteira preparando batata. Já tá saindo. Leva cinco minutos. São dois minutos e trinta pro processo de preparo de branqueamento. E depois, aí vai o descanso, né? E depois mais dois minutos e trinta segundos pra finalizar o processo. São cinco minutos só. Tá bom? É muito fácil. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho a temperatura certa lá também, né? Pra poder fazer essa fritura, né? Então, compra um termômetrozinho. Até dentro do curso eu mostro um termômetro de imersão. Não é nem um laser ali. Porque aquele termômetro de imersão, você compra 15, 20 reais. Acho que nem isso tudo mais. Deve ser mais barato. Eu acho que é mais barato do que isso. Tá? É bem baratinho. Aí você compra aí na loja de utensílios domésticos. E tá resolvido. Temperatura 130 graus pra branqueamento. Depois, temperatura 190 graus pra finalizar a fritura. Acabou. Gente, sou isso. Brancamento, viu, Rafael? Brancamento é o próprio pré-fritura. É o branqueamento. É a própria pré-fritura. Exatamente. Então, esse processo que você fez e tentando descobrir ali, de eu vou cozinhar e tal, pra ver como é que fica, não tá errado, não. Não está errado. Mas é um processo desnecessário. É desnecessário. Você não precisa fazer isso aí. Nem pra sua produção. E se você decidir falar assim, ah, eu vou vender agora, vou distribuir em atacado pra outros delivers, pra outras pessoas montarem também. Eu vou produzir em atacado. Como é que eu faço? Tem que congelar? Não precisa. Você vai fazer o branqueamento. Depois de branquear dessa batata, você pode vender ela do jeito que ela tá. Validade 72 horas. Ou seja, você sai do congelamento, que a pessoa tem que ter um freezer, vai pagar a energia de um freezer, tem que colocar... Você também tem que ter um freezer pra congelar essa batata antes de levar. Então, você vai gerando um monte de custos que não há necessidade. Agora, depois, talvez, se houver uma crise econômica dentro do Brasil, aí você precisa estocar. Fora isso, não tem necessidade qualquer. Ah, então ela leva 72 horas. Não, ela tem validade de 72 horas fresca. Essa batata fresca. Ah, não vou poder fazer em 72 horas. O que eu faço? Aí sim, vai jogar fora? Não. Agora você congela, porque você não vai ter como preparar. Só que você saiu de um produto fresco, você congelou. E se eu congelar, vai ficar a mesma coisa? Não vai ficar a mesma coisa. O produto congelado é outro nível. Não é a mesma coisa de um produto fresco. Não tem como comparar isso. Mas o cara consegue vender sem nenhuma dificuldade, posteriormente. Tá bom? Se eu congelar, quanto tempo dura? É 30 dias ainda pela frente. Viu? E no caso ali, é bom ter uma seladora para selar ou não só dentro daquilo? Ó, Astor, eu não uso mais selador. Eu usei com muito tempo. Com muito tempo. Hoje, na nossa distribuição em atacado, vocês vão ter as lives que vocês vão... Ah, vocês não estão na mentoria, não, né? É só no curso ainda, né? É só no curso online. Não, eu estou... É, eu estou no curso online e a mentoria que você... Você entrou no curso ou você comprou mentoria? O que foi? Hã? Vocês compraram o curso ou mentoria? É junto, né? Você não sabe, foi o curso. Não, foi o curso. Mas você me incluiu na mentoria. Não, isso foi um presente para você. Vocês vão receber 120 minutos de mentoria aqui, junto comigo. Tem essa para direcionar vocês o que fazer. Aí, o que vai acontecer? A partir de amanhã, vocês já têm dever de casa para fazer, vai testar. Para a semana que vem, nós vamos nos encontrar novamente. Para quê? Para comprar isso aqui. primeiro, fez? Não fez, não. Então, encerrou a nossa transmissão, podem ir embora. Vocês não merecem estar aqui. Fiz, foi esse o resultado. Deu certo, deu errado. Aconteceu isso, vendemos tanto. Aí, beleza. Vamos fazer isso aqui, dobrar o faturamento de vocês. Vamos transformar tudo isso que vocês fizeram em mais dinheiro. Aí, eu vou te mostrar outro nível do jogo. Entendeu? Mas é sério esse negócio de chegar lá na próxima mentoria. Não fiz, Rafa. Eu estava fazendo um dente ali. Eu estava construindo um módulo. Eu estava conversando com... A Angela estava conversando com a Laysa. Então, tá? Deus abençoe você. Eu estou com medo de qualquer coisa. É isso aí. É para ter medo mesmo. Na hora que você fizer, você não precisa ter medo nenhum. É uma coisa que eu aprendi na minha vida. Teve um tempo, lá em 2000 e... O quê? 2012? Não. Ah, sei lá. Em 2000 e alguma coisa. Eu não lembro mais a data. Eu estava quebrada, afundada em uma depressão, tentando cometer suicídio. Tá? Foi uma das fases mais difíceis da minha vida. E eu não tive ninguém para rasgar o pau junto comigo. Ninguém. Ninguém. Naquele momento, eu era casada com uma pessoa que quando ela viu que o negócio estava desandando, o que ela fez? Pegou as coisinhas, colocou dentro de uma malha e rachou fora. Não ficou ninguém. Ficou, sim, uma pessoa junto comigo que é quem eu amo acima de todas as coisas da minha vida, que é o Deus que eu sirvo hoje. Eu tive uma experiência com ele ali que eu acho que eu nunca vou ter. Daquela forma, eu nunca mais eu vou ter. De novo. Tá? Então, Deus quase que virou uma pessoa na minha frente ali na hora que ele falou comigo. Então, assim, o que eu aprendi ali? É que enquanto eu não tomasse uma ação sobre a minha vida, nada sairia do lugar. Eu não posso, nenhum de vocês... Você tem quantos anos, Austin? 52. Ô, Ângela, você tem quantos anos? 46. 46. Ô, Laysa, você tem quantos anos? 42. 42. Se, olha só, vai de 42 a 52. Vai de 42, começa, vai para 46, 57 e 52. Se você responsabilizar hoje, ai, hoje, 2020, veio essa pandemia e atrapalhou a minha vida. será que a pandemia consegue destruir realmente o que uma pessoa levou 52 anos para construir? Será que a pandemia realmente... Não, a pandemia é só meio dificultar um pouco, mas o que você construiu todo esse tempo é o que você abandonou, né? Eu não tive nenhum problema na pandemia, muito pelo contrário. Fico muito triste com as vidas que foram perdidas pelas famílias que sofrem por isso, mas eu, pelo contrário, foi o momento que a empresa passou de 100% para 169% no meio da pandemia. Todo mundo desesperado e nós vendendo o que estamos falando. Você já viu uma coisa dessa? 69% de crescimento no começo? Não vou falar agora, não, o que já passou disso aí, porque a gente não contabilizou, mas já passou de 100%. E faz tempo que passou, só que a gente está tão atarefada aqui que não dá tempo para parar para cuidar daquilo ali que não é interessante agora. Então, assim, eu não posso, eu, Rafael, não posso responsabilizar 34 anos de trabalho que uma pandemia derrubou tudo isso. Então, assim, a intenção aqui é mostrar para vocês, será que você ficou 52 anos realmente gerando resultado? Quantas oportunidades você não deixou de passar? Quantos erros você cometeu e não aprendeu com eles? Quantas vezes você vai ter que passar de novo pelo mesmo problema para você acordar para a vida? Então, a intenção não é causar medo em vocês. É impactante uma parada dessa aqui. É impactante. Mas foi isso que me evitou de cair em um suicídio. Não digo nem na depressão. Depressão, depois que eu tentei suicídio, virou um cafezinho para eu tomar. Frio ainda. Entendeu? Eu tomo se eu quiser. Mas no momento do suicídio ali, que eu vi a minha vida desabando, não dava. Então, assim, não precisam ter mais. Mas, se vocês não executarem, vocês estão perdendo o tempo de vocês e o meu à toa. Eu sou pai de quatro filhos, que eu poderia estar com os meus quatro filhos. Eu estou com vocês quatro aqui, não são meus filhos. Então, é por amor, é por reconhecimento por um projeto que Deus colocou na minha vida e que eu tenho certeza que vai impactar a vida de vocês. Eu duvido hoje se vocês dormirem do mesmo jeito. Duvido. Algum de vocês dormir do mesmo jeito. Não tem como. E se dormir do mesmo jeito, aí eu vou falar, papai, ou eu que estou errado, ou esse povo aí que não serve para nada, não. A culpa não é mais minha, não. Eu já transbordei na vida de vocês. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Marcar uma data. Qual que é a data para a gente começar a inauguração da primeira panelada de batata frita? Se não tem fritador, é panelada. Você falou que o processo aí não é esse, não é só começar a fazer um monte certo. Então, beleza. Já que é simples, qual a data que a gente vai fazer? A data que chegar... Rapaz, não vai fazer... Não, dá uma data aí. Ô, Rafael, ele tem que ser quando o chefe como você é fina, aplicar, aí ele vai ter que provavelmente nós temos uma hora. horas. Da hora que a gente vai entrar, aí não dá nada. Porque agora o momento que a gente tem... Ô, Rocha, vamos fazer o seguinte, você estudou até aqui, você não estuda mais isso. Antônio vai começar a estudar. Aí você passa para o Antônio para o lado de onde você parou. Porque ele está mais descansado, né? Só ele que tem problema na vida, né? Para resolver. Passa para ele. É, eu tenho que estudar sozinho, né? É, você tem que estar sozinho, né, Orson? A sua vida está ganha. Está certo, né? Onde vem essa parada? Ah, o que é isso? Qual é a sua, meu irmão? Está de brincadeira? Nada disso. Estuda hoje, estuda amanhã. São cinco minutos para vocês aprenderem. Agora, eu estou pegando cinco minutos e transformando quase duas horas de conteúdo ali. Se você não pode dedicar duas horas para o sonho que vai mudar a vida da sua esposa, Ah, meu irmão, racha fora, não baixa a cabeça mais, não. Está tudo bem. Vamos lá? Isso aqui vai... Não, mas como o Antônio falou aqui, nós fazemos na panela mesmo, nós fazemos, né? Ai, é isso aí, igual o Antônio falou. Vai ser o que a gente colocou até lá? Panelada de batata frita. Que dia, Antônio? Vamos ver. Que dia que nós vamos inaugurar isso aí? Fala, papai. Rafael, o seguinte, quando eu volto na casa do Oscar, ou eu fiz o que eu fiz com ele, entendeu? Eu fiz toda a estrutura. Eu estou vendo agora. Eu estou vendo o óbvio, entendeu? Deixei a mão para a lei, não vamos lá para a lei. Então, vamos lá para fora. A gente não vai lá. Aí, eu vou testar com o Oscar, a gente não vai dentro. Não vai dentro. A gente não vai lá. A gente não vai dentro. Aí, fica mais forte. Isso, a gente tem que começar, porque, eu tenho que matar também em casa, na minha casa, o Oscar, e ela falou, eu não vou lá. Entendeu? Não. Agora, eu vou vir para aqui na casa do Oscar. Eu acho que a gente não vai fazer. Parece que você está. Está. Está tudo bem. Está tudo bem. Vocês podem fazer esses testes aí, é o certo fazer mesmo. Mas, ninguém sai daqui hoje sem uma data marcada. e eu não estou nem aí para o problema de vocês. É porque é fácil. Vocês vêm com história, olha, é a minha história. Parece que aquele veneno ônibus. Parece que eu estou vindo no ônibus. Eu poderia estar roubando, matando, me faz morrindo. Se voltar para lá, eu entendi. Vai levar bronca de novo. 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 Vai levar 30 dias. Vai levar 30 dias. Vai levar 30 dias. Vai levar 30 dias. Não vai levar bronca de novo. Não vai levar bronca de novo. Você está achando que você manda alguma coisa aqui, Antônio? Olha. 30 dias. Você que é o chefe aqui agora. Você manda 30 dias. 30 dias. 30 dias, né? 30 dias, né? Então, vou ajudar aqui. Vocês vão fazer amanhã. E domingo vai ser a panelada de batata frita. amanhã testa tudo e domingo é a panelada de batata frita. Vocês vão para a igreja? Oi? Vocês vão na igreja no dia de domingo? Não, tem reunião na parte da manhã. Mas é por Zoom. É por Zoom. Ah, é pela internet? É. Ah, não. Está ótimo. Olha que legal. Aí você vai assistir a reunião. Terminou a reunião. vocês vão receber os amigos que puderem ir. Como? Pode fazer por Zoom e mandar entregar. Quem vai ser entregador de domingo? Ainda tem mais um que não está fora. Aqui é o meu filho. Dá um telão forte. Não está em casa. Ele vai ser entregador. Pronto, fechou. Então, assim, amanhã é teste, testar. Vai no mercado, compra ali 10 quilos de batata, é suficiente para testar entre quatro pessoas. Ok? A batata já comprei. Está aqui. Então, amanhã é só testar. Eu só... Eu só... Dei uma esquentada nela. Eu falei, aquele processo. Eu posso continuar fazendo ela mesmo. É, não vai funcionar o que você vai aprender no treinamento. Nem precisa fazer aquilo ali. Mas conclui o seu processo até para você testar. Não está errado, não, o que você está fazendo. Mas você não precisa de congelamento. Ó, uma batata... Pensa aqui comigo. O que é mais fácil de fritar? Quem vai fritar mais rápido? Uma batata in natura colocada na gordura quente ou uma batata congelada? In natura. Então, você vai quebrar a temperatura por estar congelada. Mas o que eu quero que você faça? Continue com o seu processo, congela a sua batata ali, porque é algo que você vai aprender também dentro do curso. Aí você vai ver o que você fez de errado e vai resolver. Mas hoje vocês podem fazer com a batata in natura. Vai ficar extremamente gostosa essa batata. Extremamente gostosa. Vocês vão se surpreender. Você fala, meu Deus, eu nunca tinha comido batata frita na minha vida inteira. Estou descobrindo o que é batata agora. E aí, vocês testam no horário do almoço e talvez vocês podem fazer a panelada de batata frita amanhã. Viu? Eu fiz o sal de gato. E aí, como é que foi? Ficou bom. Gostei. Gostei. Show de bola. E aí, Lays? Estava gostoso mesmo, Lays? Oi? Estava gostoso mesmo o sal de gato? Estava gostoso. Também é doce. Ficadinho, né? Isso. Está vendo? Ele é um paladar meio agridoce salgado. Ele é bem misturado nisso aí. Isso. Está bom? Então, implemente esse daí para os clientes de vocês daqui para frente, tá? Implementar para o cliente conhecer. Porque todo mundo usa só sal. Você vai chegar com sal de gato. Ele vai falar, sal de quê? De gato. Nunca ouvi falar. É com ração de gato? Não, né? Não. Estou te mandando um saquinho separado para você experimentar. E a intenção desses nomes malucos é tirar o cara da zona de conforto dele e começar a pensar em uma coisa diferente. Beleza? Estimular a curiosidade. Isso. Exatamente. Era isso aí que eu estava tentando falar. Não consegui. Estimular a criatividade dele. Bom, estimular a criatividade, ele vai querer, só pelo tempero ele pode querer. E quando ele experimentar a batata de vocês, hum, essa coisa é legal. Aí vai entrar o quê? Quanto que é esse trem aqui para eu pedir? Aí você fala, não, mas eu tenho uma torre. Olha essa torre aqui gigante. Aí a cabeça começa a alucinar ainda mais. Você consegue surpreender o cliente de vocês quatro vezes na sequência. Que nem eu estou dando impacto em vocês aqui na ordem, sem parar. A cabeça vai enlouquecendo e daqui a pouco você sai e fica todo mundo doido. O cliente vai ficar doido para comer o produto, né? Viu, Rafael? Aquele processo do secador, a lâmpada que... Qual o processo de secar batata? De secagem? É. É a lâmpada? O calor da lâmpada? Tem um secador de batata. Você está falando do... Não é secador, não. É o... Como é que chama, meu Deus? É o secador? O conservador. Conservador de batata. Não, o secador é para secar. Então, mas tem o secador, né? É, o secador vai secar a batata muito rápido para vocês. Para vocês conseguirem produzir em grande quantidade. O conservador é para você manter a batata quentinha ali. Só que o que é o mais legal disso tudo? Essa é uma peça que hoje, ela não está exatamente o que eu vou falar, mas ela está chegando próximo disso de ficar obsoleta dentro da batataria. Para a batata palida. Por quê? O processo de preparo, ele é muito rápido. Se você tiver um fritador, por exemplo, um fritador flex, um fritador elétrico, por exemplo, você vai produzir essas batatas em até um minuto e meio. Não precisa nem de dois minutos e trinta. Eu coloco dois e trinta para dar margem de erro aí. Um minuto e meio está pronto. Então, você não precisa ficar com a batata ali aquecida. O cara pediu, você frita na hora, entrega para ele em um minuto. O segundo processo, tá? Não dá para branquear. Você tem que branquear antes. E isso é para a finalização do prato. Entendeu? Então, na finalização do prato, você consegue fazer isso em um minuto e trinta. O fritador com a potência maior resolve mais rápido e senão depende de um aquecedor. Agora, eu vou fritar a batata, vai ficar lá esperando o milagre de um cliente chegar para poder comprar. Aí você precisa de aquecedor. Fora isso, não tem necessidade qualquer. Então, hoje, se o processo for rápido. Agora, vamos ter vezes que vai sobrar a batata. E eu vou ensinar para vocês dentro do curso também como é que você reaquece a batata sem precisar de um aquecedor. De um conservador, na verdade. De um conservador. Tá bom? Ó, é uma peça quase obsoleta. Se vocês forem comprar, não precisa nem comprar agora. A não ser que vá pagar frete, aí já manda logo esse trem e resolve a vida de vocês. Mas se não for o caso, não é algo que precisa agora, não. Você vai precisar daqui a um mês e meio, dois. Tá bom? E o descascador é bom ter... Aquiliza muito, né? Nossa, é ó... Manualmente, você vai descascar um saco de batata em uma hora e meia. Fora perca, né? Fora perca. E aí, se for um descascador elétrico, são cinco minutos. Literalmente. É uma coisa assim, você fala, meu Deus do céu. É tipo sair de chave de fenda para a parafusadeira. Você está na chave de fenda lá, você morrendo, que rebentando sua mão, e coloca na parafusadeira. Acabou o problema. Acabou. Tá? É simples assim. É tipo pegar um dentezinho, fazendo um molde ali, lixando, raspando. Quando você tem o molde completo, joga a massinha ali dentro, sai pronto. É assim, desse jeito aí. Viu? Você falou também da espumadeira. Ela tem que ser... que metal há mesmo para não esquentar? Aramado. Aramado. Escomadeira é aramada. Pode falar. Não, você falou que... escumadeira é aramada. Ela é... que metal lá que ela não esquenta? De qualquer forma que ela for escumadeira aramada, ela não vai esquentar. Pode ser de ferro, alumínio, inox, não importa. Ela não vai esquentar. Ela não consegue passar a temperatura. Já se ela for de um alumínio fundido, ele vai dissipar calor. O ferro não dissipa calor? Isso. Então, ele não tem dissipação em alumínio, assim. Por conta do arame. É muito fino. Não precisa não. Pode ser uma bem simples. Isso aí é coisa de 5, 10 reais. Não, acho que uns 10, 20 reais aí. Vocês vão comprar em loja de 1,99. Tá bom? Talvez até tenha em casa mesmo. Nem precisa, não. Agora, na batata palito, vocês têm que ter cestos. Tem que ter o cestinho. Ô, maluquita. Maluquita. Vou pegar um cestinho. Vai escorrer o nome? Não é nem para escorrer. Deixa eu pegar uma peça aqui para mostrar para vocês. Só um momentinho aí. Pera aí. Vocês vão entender. Você vai precisar comprar 10 para testar amanhã. Ah, duas cestas de fritura. É duas cestas de fritura Ribbon. Um escorridor de gordura. É isso aí, meu filho buscar. Prontinho, voltei. Então, olha só. O fritador, ele já vai com a peça dessa daqui. Para vocês colocarem as batatas aqui dentro para fazer a fritura. As duas cubas, né? Nas duas cubas, né? É, ele vai para um para cada cuba. Só que o nosso fritador, você observou que ele tem uma cuba de extensão? Então, essa cuba de extensão, ela encaixa no fritador também ou não? Sim, encaixa no fritador. E é ali o grande segredo. O macete está ali. Porque ao invés de produzir de 500 em 500 gramas, você pode produzir de 2 kg em 2 kg. Esse é o menos a produção drasticamente. Então, beleza. No fritador, você vai colocar aqui dentro e vai resolver o problema. Como vocês ainda não têm fritador, vocês vão trabalhar com a cestinha como essa daqui. Eu acho que na cidade vocês devem encontrar. Está vendo? É bem simples. Isso aqui era armado. Isso aqui era armado. Então, olha. Não pega calor aqui. Se aquecer, é pouca coisa. Também não incomoda machucar a mão da gente, não. Vai colocar a batata aqui dentro. Lá no módulo 7, vocês vão entender o porquê. Aí você vai colocar dentro do fritador e deixar fritar aqui dentro. Tem que ter... Espera aí. Vou pegar um aqui. Só que vou te mostrar. É muito grande. Eu não tenho um cestinho desse. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver quando... Quando o Layser sai fora da minha live aqui. Opa, aqui, ó. Esse aí. Oxe, que biza aí. Olha, ó. Ele é enorme. É, é armado. É, é armado. Legal, legal, hein? Aí, ó. Nossa, não tem vídeo disso. É flexível. É flexível. Rapaz, isso é legal, hein? Viu? Quer comprar? Eu quero. Só que não vai dar pra fazer um igual mesmo. Um desse daqui, porque a Ribbon, isso aqui é importante pra Ribbon também. Essa cestinha aqui vai ajudar vocês em uns 5 ou 7 pratos, mais ou menos, aí. Pela frente. Nesse formato aí, ela não faz. O que que vai acontecer? Essa parte aqui, a gente entorta ela pra cima. Isso aqui entorta pra cima, pra encaixar no fritador. E na hora que a gente coloca as batatas aqui dentro, se você colocar a batata e ele descer, aí você desmodula o prato. Desmodula? Acho que essa palavra não existe. Tá? Então, ele não vai atender muito bem, não. A não ser que ele tenha uma ponta aqui na frente, que ele fique pendurado. Não, ele tem. Ah, tá. Então, ele tem que ficar pendurado. Que é igual esse aqui, ó. Aí, vai ter que ficar pendurado pra ele desmontar. Porque se você colocar, colocou o produto dentro da batata. Ah, sim. Aí ele vai apertar ali. Ele tem uma ponta aqui que sustenta ele. A intenção é ele modular o prato. Então, lembre-se disso aí, que ele tem que ficar sustentável. Tá bom? Se você não precisar disso aqui, eu não quero comprar mais não, viu, Laysa? Não serve, não. Que pena. Agora, você quer comprar um desse daqui, minha filha? Esse aqui funciona. Viu? Essa daí vai vir de brilho junto com o fritador. Já vai no fritador esse aqui. Já vai no fritador de vocês. Aí. Show, aí. Você vai pegar isso aqui, amanhã você dá um jeito de comprar. Quanto que é aqui na loja? Isso aqui é vinte e poucos reais. Acho que é vinte e poucos reais. Aí você compra o tênis. Isso aqui vai colocar dentro da panela. Tem que ter isso aqui. Você tem uma padronização. Outra coisa. Não vou comprar isso amanhã. Não vai dar tempo ou qualquer coisa parecida. Vai pegar, colocar as válatas aqui dentro. E pegar uma escumadeira e puxar as batatas pra poder ficar tudo paradinho. A intenção é que... Vocês estão conseguindo me ver direitinho? Tá, né? Tem. A intenção é pegar a escumadeira e deixar as batatas... Fazer bem isso aqui com a escumadeira. Deixar ela ali dentro. Se a panela for grande. Tem que ficar as batatinhas tudo parado. Não é pra mexer na batata. Colocou, não é pra ficar fuçando batata. Remexe pra lá, balança, joga pra cima. Não existe isso aqui, não. E tá aqui... Tô contando um segredo pra vocês aqui, gente. Que ninguém... Ninguém percebeu essa parada aqui. Tá? O portugato é esse. Prende a batata no cantinho e deixa lá. Pra fritar no fogão. É só isso. Aí vocês vão ter uma batata mais... Beleza? Não tem que comprar esse treco aí. É, um três litros aqui, você não tem que comprar esse treco aqui. E é bem baratinho, não vai ter dificuldade, não. E deixa... Colocou ali dentro, deixa a batata sossegada. Isso. No outro sete, vocês vão entender tudo isso que eu tô falando. Enquanto chegar lá, vai estar tudo bem mais claro pra vocês fazerem. Tá bom? Vamos lá. Papai, eu não esqueci da data. Amanhã tem panelada de batata frita? Como é que é? Amanhã é seriado, né? Ai, que maravilha, meu. Aniversário da cidade. Ai, que maravilha. Então, em comemoração do aniversário da cidade, nós vamos fazer uma panelada de batata frita. Ei! Não é como pode. Me escapa dele. E aí, galera? O que foi? Todo mundo ficou caladinho? O que houve? Tá aqui na panelada, sim. Nós vamos. Ó, daqui 15 dias, tá marcado, né? 15 eu tenho. Será que? Ué? Ué? Tem que marcar data? Marcar data? A Láser tá já que tá mandando aqui já na live, né? É que eu tô definindo. É, não. Não foi ela assim pra mandar até a gente. Quer mandar até a gente? Mas vamos lá. Amanhã, topa? É um desafio pra vocês. É um desafio. Primeiro que a gente tá brincando aqui e tudo, mas é um desafio pra vocês. Isso. Vai ser desconfortável, vai ser ruim. Só que vai ser muito bom também. E o resultado vai ser maravilhoso. Mas é bom a batata asterix. Se não tiver asterix, como é que a gente resolve isso? A outra mesmo, né? Inglesa mesmo? Inglesa mesmo. Você já tem o cortador? Tem. Tem. Tá. Ele é de 10 milímetros. Mostra pra mim. Ah, pera um pouquinho. Mostrando assim, eu não vou conseguir saber o tamanho, não. A espessura. Mas eu vou ensinar pra vocês aqui como é que resolve. É que é uma batata bem grande, viu? É que é uma batata bem grande. É lá. Vem em casa. Tem a batata aqui, ó. Eu quero ver a lâmina. Deita ele aí. Deita ele aí pra ver a lâmina. Ah, isso é esquecido. Bom, aparenta pra... Deixa eu contar aqui, peraí. Um, dois, três, quatro, cinco. Não, é de 10 milímetros. Tá bom, vou tirar. Dez de milímetros. O que que é o ideal pra trabalhar com batata inglesa? De 12 milímetros pra cima. Entre 12 e 14 milímetros. É o ideal. Não tem agora. É pra fazer. Aí vai pegar a Ângela e colocar a Ângela pra cortar as batatinhas ali. Na espessura mais grossa do que essa que o cortador faz. Tá entendendo, Ângela? Uhum. Tô. Cortar ela na espessura um pouquinho mais grossa. É muito mais grosso? Não, os milímetros mais grossos do que essa que tem esse cortador. Só isso, gente. A diferença de trabalhar com batata asterix, baraca, binge, pra trabalhar com a inglesa, é só a espessura. Ela precisa ter uma espessura maior. Por quê? Porque ela tem mais água. Como ela vai perder água, ela vai murchar a parte interna. Vai ter menos massa. Então, a gente aumenta na massa que ela vai perder e, no final, ela fica igual como se fosse as outras. Viu, Rafael? Mas se for a inglesa, aquele cortador ali dá ou não? Não, a gente não dá. Não dá. É melhor você cortar na mão. Não, a inglesa não. Asterix. Ah, dá sim. Ó, o que é que dá aí? Asterix, baraca, binge, marquise e a Cisa. Ah, o Asterix aqui é fácil de encontrar. É? Não, eu compro Asterix, já é. É. Aí você usa isso daí que você tem. Ah, é. Eu tenho que dar um conversador. Amanhã é dia 10. Dia 10 do 10 de 2020. Que horas que vai ser a inauguração da panelada? A panelada começa a que horas? Bora, Angélica? Ô, Ângela. Ângela. É hoje a panelada. É hoje. É hoje? Nós vamos fazer hoje, já. Não, nós vamos comer agora, vamos fazer. Que ótimo. Ah, sou orgulhoso de vocês. Parabéns, é isso aí. Então, já vamos... Rafael, pode ser a noite até a noite, porque o Edinho não tem a correria. Já fiz a noite, porque eu gosto de ir na minha casa. Quem calou mesmo? O que vocês vão fazer, então? Vou ajudar vocês aqui. Vocês vão pegar uma batata e fazer o branqueamento. Assiste a aula número, o modo 7 aí. Dá pra assistir rapidinho. Vocês estão aí mesmo? Assiste hoje. Pula as outras aulas. Assiste o modo 7 rapidinho. Eu vou falar lavando, descascando. Vai pulando ali, vai pro processo de branqueamento. Primeiro processo de branqueamento, ok? Você vai branquear essa batata. E pronto. Aí você vai pegar essa batata, deixar ela esfriar e guardar na geladeira. Amanhã, no horário do almoço, vocês finalizam. Tá? Aí o Antônio e a Ângela vão levar um pouquinho pra casa e vocês ficam com um pouquinho aí pra vocês. E amanhã, na hora do almoço, vocês se preparam pra ver de qual é. Como é que fica o produto. Simples assim. Verificou como é que fica o produto? Show de bola. Agora é só repetir pra poder fazer a panelada. É pra vender a panelada. Não é pra chamar amigo, pra fazer gracinha, pra amigo nenhum hoje. É pra vender. Pode ser um real, pode cobrar 50 centavos. Mas venda. Eles têm que entender que vocês têm um sonho, que vocês estão lutando pra que esse sonho se torne realidade. E que vocês confiam neles pra poder validar a ideia de vocês. Ok? Ok? Eu sei que vai ser um pouco desconfortável. Poxa, vou cobrar do meu amigo? Vai. Se não quiser cobrar, troca com ele. Fala assim, ó. Paga esse boleto aqui da conta de luz, que eu vou gastar aqui pra fazer. Não te cobrar nada não, mas você paga só o boleto de luz. Tá bom, tá resolvido. Só paga só a internet aqui, tá resolvido, meu amigo. Sacou a parada? Tá fechou. Agora vou entrar no caminho das dúvidas aí. Amanhã, que horas? É hoje, né? Não é amanhã, não. É hoje. É hoje. Então amanhã, deveria de casa aí. Deveria de casa pra amanhã. Cadastramento, fazer o cadastramento no aplicativo iFood, UberAid, Rappi, tudo que tiver de aplicativo aí de alimentos, pode cadastrar. Viu, tem que ter o MEI lá no aplicativo? Tem que ter o quê? O MEI? É. É importante. É melhor colocar. Se cadastrar com o seu MEI, já fica resolvido aí. É só que o meu MEI tá em artesanato. Mas eu posso cadastrar e depois mudar, né? Não, não é nem isso. É que, assim, o MEI, ele te dá 16 funções. Você pode cadastrar 16 funções, 16 atividades. Ah, sim, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Aí você pode cadastrar lá produtos alimentícios, não sei o quê. Tudo que você achar que é de comida, enfia lá e tá tudo resolvido. Ah, entendi. Então não é problema, não. O mesmo número do CNPJ? CNPJ. Sim, mesma coisa. Então, cadastrar. Vocês não estão anotando isso, não, hein? Tá anotando, Laysa. Eu tenho. A Laysa tá anotando aqui. Tem uma secretária aí. Aí tá Laysa. Tem uma secretária aqui, ó. Tem uma secretária aqui, ó. Meu Deus. Os três empresários da mesa, né, Laysa? É. É a primeira funcionária do negócio. Tá certo. Então, ó, segunda coisa pra fazer. Tem uma coisa chamada dark kitchen. Dark kitchen. Dark kitchen. Com carro? Coisinha fantasma. É com carro. Aí o que vai acontecer? É... Vocês vão precisar de quatro dark kitchens aí pra trabalhar. O Austin vai ter uma, o Antônio vai ter uma, a Ângela vai ter uma e a Laysa vai ter uma. Todos vão ter uma dark kitchen pra cuidar. O que que é o dark kitchen? Cada um vai ter o seu próprio delivery. Todos vão ter o seu próprio delivery. Mas vai sair tudo de um único lugar. Por favor, aí, galera. Tá escrevendo. Interessante. É como se fosse quatro estabelecimentos, mas no mesmo lugar. Mas é no mesmo lugar. E o que que vai acontecer? Vocês vão marcar um raio aí. Você vai marcar um raio de um quilômetro. Por exemplo, a Ângela vai montar um raio de dois quilômetros, o Antônio de três. E é o máximo que vocês vão ficar. Aí a Laysa também marca um de três quilômetros. Entendeu? Não atendam mais do que três quilômetros de raio. Não atendam. Vocês vão ter problema com o produto. Vai chegar frio, vai chegar... Normalmente não chega murcho. Mas vocês perdem a qualidade total do produto. Faz a experiência que o cliente comeu um produto quentinho, mais gostoso. Tá bom? Ah, tá no máximo três quilômetros. No máximo três. Quem que vai favorecer vocês quando vocês marcam três quilômetros? O próprio aplicativo. O próprio aplicativo vai mandar mais vendas pra vocês, porque ele sabe que é mais rápido. O aplicativo quer vender mais rápido. Se você tá demorando muito a vender, ele não pode mandar outro cliente pra você. Então, se é mais curto o espaço, você entrega logo, ele te manda outro e vocês vão ganhar dinheiro, porque ele ganha de comissão. Se ele não vender, ele não ganha nada. Viu? E o iFood, no caso aí, pra cadastrar lá, você tem que já ter as fotos? Ah, não tem que já ter as fotos, mas você faz o cadastramento, porque eles levam mais que dois dias pra poder liberar o aplicativo pra você. Então, você cadastra agora e depois você vai encontrando foto aí pra poder colocar. Como vocês vão testar hoje, amanhã, pega o celular aí de vocês e começa a fazer umas fotinhas bonitas. Pronto, resolvido. Lá na comunidade também dos alunos, é porque vocês não conversam, vocês ficam calados, ficam só olhando lá. Vocês começam a conversar, gente, eu quero colocar foto no meu delivery, me ajuda aqui, manda foto aqui pra mim. Todo mundo vai te ajudar. A comunidade é violenta pra ajudar um ao outro ali. Então, pede lá o pessoal. Tá bom? Então, o pessoal, é... Móxima dúvida que vocês têm. Entendeu? Viu? A Lá está com dúvida com o Dark Kit aqui. O Dark Kit, que eu entendi, é cada um no calço de delivery. É cada um tem um delivery. Onde vocês vão fazer compra? Vocês olham as promoções que tem espalhadas na cidade? Qual mercado que está mais barato pra fazer compra? Não. Não, não. Também não. Você vai em nenhum lugar? Não. Talvez você vai pra casa. Duvido. Se falar que o arroz baixou o preço, tá 19... Quanto que é o arroz? 25, 30? Aqui eu paguei 24. Paguei 24. Pois é. Se falar que o arroz está 17 reais lá no... No bom de preço, daqui a 20 quilômetros. Você vai buscar? Não, por causa do rosto. E se for pra comprar um fardo? Ah, daí sim. Aí, junto vocês dois agora, eu ensino uma sacada pra vocês que a gente faz em família aqui. Compra todo mundo junto. Aqui ninguém fica comprando lá. Ah, eu vou no mercado X, eu vou no Y. Não. A gente vai lá, liga pro fornecedor que vende atacado. Aí compra eu, meu pai, meu irmão, meu outro irmão, minha tia, minha prima. Todo mundo. Aí a gente compra como se fosse um supermercado. E aí, o preço que a gente tá pagando aqui é 17 reais, 15 reais no pacote de arroz que você tá pagando aí 24. Porque vocês são desunidos. Entendeu? Só porque vocês são desunidos. E aqui a gente monitora. Vamos comprar todo mundo junto. Porque a gente compra tudo com preço de desconto como se fosse atacado. Aí cada um pega seu fardo, leva pra sua casa e tá resolvido. Aí, no final das contas, a gente economiza aqui 4, 5, 6 mil reais aí. Que se fosse comprar lá fora. Quando for comprar batata, eu vou comprar batata. É isso aí. Sacou o jogo? Certo. Certo. Então, beleza. Próxima dúvida. Ah, o Dark Kitchen é o seguinte. É a mesma cozinha. Vai estar todo mundo no mesmo lugar, só que fazendo atividade. São tipo 4 mercados fazendo promoção ao mesmo tempo. Aí, o que vai acontecer? O cara quer uma batata, chega no celular, tá 19. Aí, ele chega no outro, que já é da Angela, tá lá 18,99. Aí, ele, ah, aqui tá mais barato. Aí, chega lá, o iFood avisa, ó. Lá no Antônio, tá 17,99. Compra do Antônio, então, que é mais barato. Aí, a pessoa corre tudo pro Antônio. Mas, eles não têm nem noção que estão comprando no mesmo lugar. Se você for comprar indireto com o suporte aqui, e começar a procurar fritador, adivinha de quem, provavelmente, vocês vão acabar comprando sem saber, e vão pagar a mesma coisa. Ou mais caro. Adivinha. De você mesmo, de você mesmo. Tem, como eu falei pra vocês, tem três fornecedores dentro do Brasil. Adivinha de quem são esses três fornecedores. Ah, é você, seu irmão e seu pai. Tudo de papai e fai, é, ó. São dark kitchen, só que não... Kitchen, né? Kitchen cozinha. O nosso aqui é um dark machine, de máquina. São fantasmas das máquinas. Então, são empresas diferentes, mas que trazem tudo pro mesmo lugar aqui. Só que vocês vão ser atendidos de uma forma diferente. Eu tenho um colaborador que cuida só daquele lugar. Entendeu? Entendeu? A equipe é maior do que vocês imaginam. Então, você cerca o cliente de todos os lados. Entendeu? É. Façam isso. Vai ser mais barato vocês comprarem aqui. Porque vocês são alunos aqui. Aqui eles têm cadastro. Lá não tem. Você vai ganhar desconto. Pede desconto. Fala com a Gisele. Gisele, eu sou aluno. Me dá desconto. Não sei o quê. Aí vocês vão ganhar um monte de coisa aí. Frete grátis. Um monte de palhaçada que a gente inventa aqui pra vocês. Ah, eu vou falar com a Gisele. Ah, sou obrigado a comprar com você, Rafa? Não, gente. Não são. Vocês compram onde vocês quiserem, tá? Eu só estou falando isso que é assim. Vai chegar um momento que vocês vão precisar... Ah, Rafa, me fala como é que eu faço aqui pra aumentar a minha capacidade de produção. Ih, caiu a conexão. Caiu a conexão dos meninos. Eita, nós estamos há uma hora e meia já. Eita, nós estamos há uma hora e meia já. Eita, nós estamos há uma hora e meia já. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto